Ih, achou, hein? Caiu um maluco pro nosso squad aí. Eu achei que ia ser trio o evento. Mas é que vale mesmo. Pô, essa altura já deve ter gente quase vivendo o trailer já. Pô, nem sei qual arma eu vou usar, nem montei classe, mano. Eu vou editar com 56. Pudis, mano. Nossa. O que é que é? Ó! Ah, é o Shepard, galera. Obrigado, general. A gente vai atacar a Cone por ar e por terra em Zaya, no observatório. A inteligência mostrou um andar subterrâneo onde eles escondem um arsenal de munição química capaz de fazer desaparecer o Oriente Médio e a Europa. Nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça. Nosso plano tem quatro etapas. A primeira é fazer a infiltração pelo ar. No momento, o alvo é defendido por campos de MSA. Eles vão atirar nos nossos aviões, então a viagem vai ser turbulenta. Da ZA original, todos os Shadows vão para o primeiro objetivo. Um dos oito lançadores de mísseis inimigos no perímetro do observatório. Vocês vão pegar seu lançador designado e, quando eu der o sinal, vão começar um ataque focado, destruindo o Zaya e abrindo um ponto de entrada gigantesco para o complexo subterrâneo. Só porque eu adorava cair aí. É, eu caí aí também. Pera aí, destruí logo onde eu caí. Enquanto os frascos puderem carregar e corram para um ponto de extração para sair desse lugar com o que vocês tiveram. Essa missão não vai ser nada fácil. Mas risco alto indica lucro alto. Vou dar na comunicação. E aí, vocês estão preparados? Sim, senhor! Vocês estão preparados? Sim, senhor! Vamos lá! Sim, senhor! Bora! Sim, senhor! Acho que vai ser em conjunto, então, né? É, pelo visto é PVE mesmo. Ah, cala a boca! Tem três anos que ele jogou, que ele falou. Cara, não sei. Vamos nesse vermelho aqui embaixo mesmo. Vamos embora! Vamos embora! Fui! Acho que vai ter que dominar todos os oito, né? Eita! Olha o holográfico aí. Holográfico, sei lá. Eita, porra! Tem bot pra caralho! Olha os caras aqui! Já tem cara aqui! Ah, já estou com arma! Matei! Caralho, bazuca e tudo! Matei aqui! O que tem que fazer? É defusar alguma coisa, será? Tem capturar aqui! Ah, tu não mete essa aqui, tu não sabe? Não sei! Não sei! Vai tomar no cu! Estou capturando! Pode ter uma torre de vant aqui, só pra... Ali, derruba os NPC! Agora é só matar os NPC e ficar em volta aqui! Toma! Pô, nós somos únicos que pulou aqui! Boa, boa, boa! É, tem uns bots lá no fundo também! Bota o colete aí quem não tiver, né? Nossa, é bem... É bem demorado, hein? Tem. Os bots que ficam aqui lá. Acho que tem que ficar os quatro aqui. Olha os N4 chegando aqui em cima! Não dá pra matar o motorista. Motorista? É o Uber, essa porra? É o motorista do Uber! Beleza, meu time! Que beleza! É, vocês ativaram essa torre de vant aí? Eu não! Ah, boa! Ah, boa! O Zigão mandou bem! Dá pra ver o... Eu tenho bastante munição aqui, se vocês precisarem em algum momento. Beleza! É metade. Desceu uns botzinhos ali em cima, tá descendo aqui, ó. Pô, ninguém capturou nenhum ainda. Tá zero de oito. Eu não sei se vai mais rápido se tiver mais gente, eu acho que não. Acho que... É, não, não, acho que não, acho que não. Senão alguém já teria terminado, tá ligado? Tô escutando alguém de carro, mano. A gente pode pegar aquele veículo ali, depois, ó. Vou lá pegar já. Pega lá, pega lá. Vocês viram mais gente caindo? Então, aqui não. Não, no céu. Será que é só nós quatro, mano? Tipo... É o que eu tô... Vocês viram mais alguém? Eu acho que não. Eu não olhei, eu não olhei. Não, mas quando... Ó, não, já capturaram dois lá. Acho que são 32 players, porque quando a gente procurou... Aqui foi, né? Bora, 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 bora. Quando a gente procurou sala, tava tipo... Quatro de 32. Vamos aqui pra cima, japonês, já marquei. Marca aí. É o mais próximo. Tem que fazer isso em... Ó, já tem alguns azuis já, ó. É, é, a galera tá fazendo sim. É que são poucos squads, mas tem... Tem mais gente, sim. Seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Será que tem mais do que isso? Acho que são oito squads. Oito. Caralho, tá passando. Todo mundo aqui, eu já. Ó, vamo. Vambora. Ó, um veículo aí na frente, ó. É, ó. O marcado vermelho. Será que é inimigo? Ou é... Não, é bot, é bot. Eita, nóis. Furei eles, filho. Falar em furei eles, meu. Vi ontem o... Furei tudo, filho. Cristão final, né, véi? Vocês já viram? Nunca vi. Caralho. Que isso, esposo? Caralho. Chegamos. Deve ter outro time aqui, viu? Tem, tem. Ah, é PVE mesmo. É outro time, ó. É. Ó, helicóptero chegando aqui, ó. Ah, aqui a gente vai completar os oito mísseis. Caralho. Não é? Dois, quatro, seis, sete. São oito. Falta um, tem um lá embaixo, lá em Sarif Bay, mano. Bem longe. Caralho. Deve ter gente lá, porque tem um helicóptero ali do lado, ó. Tem, acabou de chegar um carro lá, eu vi. É, tem um caminhão lá, deu um som lá, tem um caminhão. Ah, então nem vamos pra lá, filho. Vamos pegar o helicóptero e vamos já pra Zaya, exato. Vamos pra Zaya direto. Ah, todo mundo é Shadow Compa aí, tá ligado? Tem stolen. Todo mundo é Shadow Compa ali. Cadê você? Helicóptero, helicóptero. Ah, está de helicóptero? Vamos lá. Aí. Entrei. Zelly Pops. Cadê o teammate? Ah, ele pegou o caminhão. Ah, depois ele chega lá, então. Vambora. Let's go, let's go. Ô, Zigão, de verdade, você teria coragem de sentar num lugar desse jeito no helicóptero, mano? Não, mas aqui, o cara que senta aqui, ele tem um cintinho, tá ligado, né? Ah, tem um cintinho, não sabia. Não, tem um cintinho, imagina, aqui já caiu em tudo. Já tinha até, nessa virada, a gente ia cair já. Nessa curva, ele tava em tudo lá embaixo, lá, ó. Não, tem um cintinho, pô, tem um cintinho. Já pensou, mano? Pô, da hora, da hora. Tá, em teoria, os mísseis vão bater aqui, né? É, será que é bom a gente estar aqui? É, a gente vai descobrir. A gente pode ver, fica de cima aí. Eu tô mais alto que dá, ó, ameaça alta aqui e tal. O foda é se eles derrubarem nós. O foda é o combustível também, tá na metade, velho. Tá na metade, tá sucesso, dá tempo, dá tempo, mano. Eles não devem estar sozinhos lá embaixo, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, os mísseis vão bater aqui, vai abrir uns lugares e a gente vai entrar nesses lugares pra pegar um bagulho lá dentro. A gente tem que extrair com isso. Ah lá, ele finge que ele não sabe hoje, Tony, mas tá vendo? Filho, tava no desvazamento isso aí, pelo amor de Deus. Ah, tem uns caras pousando ali, ó. Não sei se é bot. É bot, se fosse player a gente... A gente tinha aparecido no azulzinho. Ó, tem uma galerinha lá, player lá, viado. Tem uns playerzinhos lá, mano. Tem. Não sei se... É verdade, tem uns player ali mesmo, ó. Bem ali, ó. Podia mostrar o progresso, né? Pior que podia. Pior que a gasolina tá pro lixo já, mano. Não tem um posto aqui perto, aqui embaixo? Ah, Cadar Village, ameaça alta. É, meu helicóptero não tá descendo. Ih, esse helicóptero aí, ó. Tem um helicóptero, esse aviãozão. Opa lá, missi inimente. É agora. Ih. Sete, ó lá, vamos ver. Cadê? Vai entrar cutscene nesse pá. Tô olhando. Ah, não tá vindo das minhas costas, não, né? Não, cadê? Ali, eles aí, ó. Eles vindo aqui, ó. Ah, aqui, aqui. Tô vendo. Ah, eles vão... Olha lá. Ah, da hora, hein. Game, filho. Ué? Ah. Eles tão caindo na bomba. Nossa senhora! Ah, os malucos morreram lá. Oh, galera, morreram lá. Caralho, eles morreram. Ainda bem que eu tô longe, filho. Não leram o brief. Não leram o brief. Ih, olha lá. Bora, bora, bora. Não leram o brief. Não leram o brief da missão, hein? Pula, pula. Vou soltar o helicóptero, que esse helicóptero já era. Vou lembrar nesse aqui embaixo. Vamos entrar lá dentro, irmão. Vamos, vamos nesse aqui. Ah, ele abriu. Entrei com o zigue aqui. Caraca, tem gás aqui dentro, guys. Tem gás? Tem gás, botei uma máscara aqui. Pior que tem mesmo. Ah, tem máscara dourada no chão aqui, família. Vai pegando aí. Pega do chão, quem não tiver máscara. Caralho, é quase uma raidzona, mano. Porra, essa? Ah, o canister, boa. É, tem que levar os canister. Peguei um. Olha, eu fiquei em terceira pessoa. What the fuck? Eu peguei o canister e fiquei em terceira pessoa. São 45? Eu só posso carregar um. Ah, mas eu não entendi. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair a cora com gás. E é, eu tenho que... Tipo, na tua tela tá zero de 45 ali o frasco? Sim, sim. Eu acho que eu tenho que levar pra fora, tá vendo? Eu tenho que pegar o gás e levar pra fora pra entregar pra eles. Agora é isso mesmo. Vamos indo. Eu tô levando, tô levando pra eles aqui. Aqui, achei outro aqui, ó. Peguei, peguei um também. Ah, eu fiquei em third person também. É, third person quando pega. Ó, é aqui mesmo. Ó, posiciona o gás. Pronto. Meu Deus, é muito tiro. Eu tenho que voltar. Tem que ser rápido. Nossa, tem um monte de gás aqui, ó. Tô voltando. Tem que sair da caverna mesmo por trás, por onde a gente entrou? Tem que sair da caverna e levar pro helicóptero. Esse helicóptero aqui, ó. O mais próximo já, pô. Ou esse, ou esse. Caralho. Nossa. Calma aí, que tá difícil aqui, vagabundo. Eu tô chegando pra ajudar vocês aí. Tem muito cancer aqui. A gente tá numa sala bem aqui no fundo. Tem muito gás aqui pra levar. Tô chegando, tô chegando pra pegar algum. Vem, vem, vindo pra trás. Vem, vindo pra trás. Tô indo, tô indo. Boa. Caralho. E aí, Drish? Peguei um. É da hora. É bem teamwork mesmo. Sim, sim. Bora, bora, bora. Com certeza, irmão. Tava comentando isso mais cedo aqui, velho. Pô, legal que tinha um workzão. Ah, porra, mas tá comendo solta os tiros aqui fora. A gente tem 12 minutos. Tem que ser rápido, mano. Ah, eu tô colocando mais um aqui agora. Botei. Leva um por vez, sim. Um por vez. Um por vez. Tem uma massa nova. Tem aqui, tinha nova dentro do helicóptero. Você não pegou, não? Tinha massa dentro do helicóptero. Ah, então vou voltar, porque a minha tá no... Não, não. Aqui não tem mais. Na verdade, já pegaram. Porra. Mas mata os botes aí que eles dropam, eu acho. Quando você mata, ele dropa. Vai estourar a minha agora. Fudeu. Vou usar o Vant pra te ajudar aí, ó. Usa. Aqui dentro não funciona, Vant. Peguei um telefone de Intel aqui. Máscara, máscara. Peguei, peguei uma máscara. Olha, tá caindo o teto aqui, mano. Baixar o tempo dessa... Esse pá. 200 metros. Tá loucura, tá caindo um pedaço do teto mesmo, mano. Cara, que loucura tem esse bunker aqui, mano. Em teoria, são vários, né? A gente entrou nesse, mas tipo, acho que tem um monte de outro... Acho que todos devem conectar no mesmo lugar, né? São todos devem entrar, é. Onde eu marquei aqui, ó. Eu marquei um lugar em verde. Peraí, que eu quero de quadriciclo, meu irmão. Eu marquei um lugar em verde aqui, guys. Tem um... É onde tem vários, mano. Olha, eu posso entrar no quadriciclo com o bagulho. Nossa, genial! A gente entra de quadriciclo aqui e volta. Ó, entra aí. Mais rápido, né? Tô levando o Zigão aí, ó. Nossa senhora, levou mesmo. Meu Deus. Muita gente... Tem que matar os bots, mano. Tem muito bot aqui. Carrega, carrega. Boa. Nice. Peraí a velocidade. Já entra no quadriciclo aqui, Zigão. Guarda aí e vem comigo. Vamos entrar, vamos entrar. Eu tô pegando um monte de telefone. Eles estão me dando... Sobe aqui, sobe aqui já. Subi, subi. Vai, 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 vai. Não caiu, né? Ah, pensei que tinha caído. Tem uns telefone que tá dando tipo umas lore do evento, mano. Ah, eu preciso de mágica de, guys. Quê? Ai, meu Deus, tá pegando fogo. Explodiu. Preciso de mágica, guys. Tá começando a pegar fogo. Tá começando a pegar fogo, guys. Tá pegando fogo, gente. Nossa, é verdade. Eu tô tomando dano. Cuidado com os fogos aí. Tá acabando, tá acabando. Já peguei o meu. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Naquela sala, naquela sala. Aqui, ó. Não, no ping aqui, ó. Não, tô ligado, tô ligado. Onde você pegou os negócio de álcool? Não tá enxergando nada, guys. Ah, tá no chão, mano. Os bot morrem e pegam uns telefonezinhos no chão. Hum, entendi. Faltam cinco, cara. Cinco frágil. Eu tô levando um agora. Pô, então é três nossos. Alguém já vai levar. Ih, de agernalte é caminho. Fudeu. De agernalte é caminho. O meu e o seu vão fechar, Stodem. 43. Eu vou botar um 44. Não, eu tô levando aqui agora. Eu vou botar um 44. Ah, o Ziggy tá aqui também? Ah, tá. Então vamos fechar. Dropei 44. Eu vou fechar, vou fechar. Vem, pra vitória. Beleza. Vá para a extração. Acho que aqui já é a extração, né? Aqui já é a extração, aqui já é a extração. Só esperar 50 segundos agora. Tem um helicóptero aqui em cima. Vai meter o pé. Será que é isso aí? Depois já vai liberar o trailer ou vai ter mais? Talvez tenha mais coisa, mano. Ele liberou o juggernaut, né? Onde ele tá, inclusive? Uma pergunta. Tá vendo que tem uma área... Eu acho que... Será que nessa entrega de suprimentos aqui na direita, ó? Tem um... Acho que é pra nós o juggernaut. Ah, talvez seja. Ah, pode ser. Tá ligado? Talvez seja mesmo. Urra! Fui comigo! Caralho, eu tô de gente, mano. Que loucura, velho. Meu Deus, a peste tá zoada aqui. A de ação se espalhando, ó lá. Ah, aqui tá normal. Tá 140. Ah, ó. Abre o mapa pra você ver. Tá espalhando mesmo. Bora, helicóptero! Vambora daqui! Só um carmezinho desbloqueado. Caralho, tá tudo escudido. Tá espalhando o gás. Tá. Caralho, velho. Essa porra! Frascos tão do jeito. Casa segurada. Tem mais gente do helicóptero, hein? Os três vão a sete. Sim, comandante. Químicos assegurados. É agora. Ei, tá falando com quem? Vixe! Caralho! Tá tudo limpo. Comandante Macarosa. Eles estão todos... Relaxo. Que isso, velho? Eram da Kony. Traidores. E o trailer? O trailer. E o trailer? Pode chamar a atenção. Ah, acho que a gente está preso. Nunca vi. Nunca vi. Caralho! Caralho! Ah, é verdade! A verda! Temos que saber se ele está trabalhando para nos com. Vamos trabalhar, bravo. Que saudades. Que saudades, cara. Mas eu era feliz e não sabia. O cara tem quatro olhos, velho. Ele tinha no bilbo. Ele sabe que você está chegando. Olha lá. Entendido. Isso é uma devastação? Uma escala não tinha. Tem dois mísseis se aproximando. Se te brilho, sai agora. Ah, olha o estádio. Tô de olho no ovo. Tem uma situação médica agora. Ele quer uma guerra mundial. Ele tem uma bomba! Caralho! Caralho! Que louco! Olha o macarola. Reserve a edição cofre e obtenha o pacote de operador. Cofre de arma feita. O pacote Black Cell da temporada 1 com 50 pontos de escalão. Trailer, eles sabem fazer, né? É, eles sempre sabem, né, mano? Caralho! É a missão, né? Então acabou, é isso? Acabou. É isso. Eu acho. Valeu! Hayashi fingiu isso mesmo, mas ele já jogou isso em 2019, que ele falou pra mim. Não sabia nada sobre o evento, tá? Sobre o evento também eu não sabia. Como é que funcionam os unlocks agora? Ah, é tipo... Ah, não. Esse aqui é o passo de batalha. Já liberou. Mas a gente liberou tudo? Não, eu liberei cinco coisas aqui. Eu não sei quantas que são. Eu liberei quatro. Não sei se eu liberei não. Eu liberei cinco coisas aqui. Continuar eventos. O trailer da... Eu liberei quatro. A música do trailer é muito boa, hein, velho? Ah, o caminho faltou o pulo de escalão e a M13. A música do trailer é muito boa, hein, velho? A música do trailer é muito boa, hein, velho?